Durante quase dois anos, vivemos um período muito desafiador devido à Covid-19. Perdemos familiares, amigos, mas não perdemos a fé que dias melhores viriam. Nós, do Laboratório São Camilo, pensando sempre em oferecer qualidade e segurança, vimos a necessidade de darmos um suporte ainda melhor e maior aos nossos pacientes. Além disso, valorizamos nossos profissionais e investimos muito em duas áreas prioritárias. Primeiro, na aquisição de aparelhos de última geração, que foram extremamente importantes na tomada de decisão dos médicos. E, claro, no que temos de mais valioso, nossos colaboradores. E ao fim dar o ano de 2021, desejamos a cada um de nossos pacientes um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de saúde e paz no coração. Aproveitamos para renovar nossos votos e dizer que estaremos sempre aqui, de braços abertos. Pois, para nós, o que mais interessa é a sua saúde e o seu bem-estar. O que mais interessa é a sua saúde e 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 a sua saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí